Fala, povo coral, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo, estamos aqui em mais um episódio do Cash Coral, dessa vez estamos recebendo o novo jogador de Santa Cruz, Fabrício Bigode, mas antes da gente chamar o Fabrício, eu pedi a vocês para que se inscreva no nosso canal no YouTube, vai lá, deixa teu like, compartilha essa live para todos os grupos de WhatsApp, para teu amigo tricolor aí, para ele chegar aqui para participar, pode mandar tua pergunta, interage com a gente, aciona lá o sininho das notificações, divulga bastante o nosso conteúdo que essa live hoje vai ser muito boa, vai ser muito importante para você saber quem é o Fabrício Bigode, jogador, trajetória e acima de tudo, chamar o nosso torcedor para segunda-feira, Santa Cruz, entrar em campo dentro do Iguatú do Ceará, apoiar o Santa Cruz Futebol Clube, então sem mais delongas, vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje do Cash Coral, o nosso volante, o Fabrício Bigode, Fabrício, seja muito bem-vindo, boa noite cara. Boa noite meu irmão, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, bater esse papo aí, falar aí da minha carreira, né, e falar da nossa prospectiva do Santa Cruz, né, para a temporada aí. Fabrício, a gente estava batendo um papo ali em off e tal, tu não é pernambucano não, né? Não cara, acho que todo mundo acha, não, todo mundo pergunta, né, onde eu ando aí, passo aqui em Recife, algumas pessoas que me conhecem também perguntam, né, se eu sou daqui, Pernambuco, Recife, mas não sou, né, sou daqui do lado, de Alagoas, Arapiraca, né, cheguei aqui muito novo, né, 11 anos aqui em Recife, então é uma cidade que eu conheço muito bem, né. Nessa palma da mão. É, não na região ali, né, norte e tal, né, mas essa região do centro, aqui do sul, né, essa região aqui, eu conheço muito bem. Como é que foi a trajetória do Fabrício, como é que o Fabrício veio parar aqui em Recife? A gente sabe que você fez sua divisão de base no rival, mas como é que o Fabrício veio parar aqui em Recife? Cara, eu vim parar aqui, às vezes eu fico pensando, né, como eu vim parar aqui, né, mano, acho que foi um cara, né, que hoje eu não tenho contato com ele mais, né, acabei não tendo contato com ele mais, não sei se ele segue na vida de empresário e tal, não sei como é que tá a vida dele, né, ele me viu jogando lá em Arapiraca, né, um jogo, um rachinho, né, uma pelada, que nem a gente fala aí, e cara, perguntou a minha idade, perguntou a minha altura, né, e falou que tinha três clubes lá que ele tinha uma moralzinha lá de levar pra me fazer um teste, né, que na época era o Esporte, eu acho que o Vitória e o Bahia, eram esses três times aí. Aí eu fiquei esperando, né, mano, mas só que eu fiquei esperando naquela que achei que não ia rolar e tal, né, e fiquei esperando, treinando, né, e eu fiquei treinando lá na escolinha que eu treinava normal, só que aí chegou em novembro 2011, ele me ligou, acabou ligando pros meus pais lá, perguntou se meus pais me liberavam pra mim fazer um teste aqui, e cara, eu vim-se embora, pensei que minha mãe não ia liberar e liberou, né, e eu vim embora, fiz o teste aqui, passei um mês aqui fazendo o teste, eles ligaram pra lá, dizendo que eu tinha passado no teste, e daí começou a minha história aqui no Recife, né, cara, com 11 anos, e foi aí que eu comecei a minha trajetória. Chegou aqui no Sub-15, então, no Fora? Cheguei, na época era Sub-13, né, Sub-13, na época não existia Sub-13, na época era Sub-15, 17, 20, né, só que aí os caras foram e conseguiram me alojar lá um tempinho ainda, mesmo não podendo, né, aí foi aí que eu fui embora, tinha passado, fui embora nas férias de novembro pra dezembro, e em janeiro de 2012 eu voltei já como Sub-13, mas na época ainda não existia, aí treinava no Sub-15, né, aí já tinha uma idade que na época era 14, 15 anos, aí já ia fazer 13 pra 14, então eu ficava ali no Sub-15, depois, aí foi que começou a... Agora sim, Fabrício, a gente via, né, que uma das suas especialidades é cobrança de falta, mas você sempre teve essa facilidade de cobrar falta, você sempre foi segundo volante, ou mudaram na divisão de base, porque assim, tem muito disso, né, chega aqui e tal, não, vou adaptar o jogador a uma posição que ele se encaixa aqui e tal, mas você sempre foi volante, sempre teve essa qualidade de bater falta, ou te moldaram aqui? Não, não, eu sempre tive, cara, acredita, sempre tive, desde Sub-15, sempre tive a mobilidade de bater na bola, sempre fui os batedores de falta, escanteio, desde Sub-15 até o profissional, né, assim, antigamente não era aquela facilidade, né, não, antigamente tinha aquela facilidade, né, que era Sub-15, os garotinhos, a gente só colocava a bola por cima, né, era gol, né, e hoje não, hoje, assim, com o decorrer do tempo, né, às vezes a gente pega um treinador e tal, que tem um auxiliar que já tira ali do lado pra gente só treinar e bater falta ali, mas isso foi especialidade minha de bola parada, sempre foi, desde a base. Torcedor, o papo tá se iniciando, então vai chegando, vai mandando o teu recado, vai interagindo, deixa o like nessa live aí, que é muito importante pra gente, pro YouTube entender que o conteúdo tá muito bom. Deixa eu bater um recado com você aqui, cara a cara, te fazer um pedido, não é nem um pedido de paciência, porque a gente vai pedir paciência ao torcedor de Santa Cruz, o torcedor tá chateado, com razão, não tem o que discutir com isso, mas agora chegou um momento, torcedor, que se a gente não se unir, inclusive vou até pegar na mão do Fabrício aqui, ó, se a gente não se unir aqui, ó, torcida, jogadores, comissão técnica, tudo que faz o Santa Cruz Futebol Clube, nesse ano agora, a partir de segunda-feira, vai ser difícil o Santa Cruz sair dessa situação. Então, a gente pede encarecidamente, a gente que faz conteúdos, a gente que analisa as notícias do Santa Cruz, que vivencia algumas coisas do clube, a gente pede encarecidamente que o torcedor se volte pra todos unidos, pra que a partir de segunda-feira, essa Copa do Mundo, que o campeonato que vai jogar é a Copa do Mundo, ele seja de fundamental importância que tenha aquela união entre arquibancada e dentro de campo. Porque quando vem daqui bancada aquela força, quando vem daqui bancada aquele apoio, aquele dali, ó, o Fabrício e todo o elenco do Santa Cruz, vai olhar aquilo ali, vai correr pro torcedor, vai correr por mim, vai correr por você, pra quem esteja vivendo esse momento. Então, encarecidamente, torcedor do Santa Cruz, vamos nos unir, vamos pegar um na mão da outra, ninguém solta a mão de ninguém, vamos nos unir pra que juntos a gente consiga tirar o Santa Cruz da Série D do Campeonato Brasileiro, pra que no próximo ano a gente esteja na Série C. Em dezembro tem eleição, você vota em quem você quiser, no seu candidato, vai no Arruda, não vota, deixa pra votar em quem você quiser em dezembro, mas a partir de segunda-feira, por favor, torcedor, por favor, vamos falar única e exclusivamente na Série D do Campeonato Brasileiro, cobranças de reforço, cobre, o Santa Cruz está precisando de reforço, está, mas, por favor, não deixe de apoiar o Santa Cruz do Futebol Clube. Voltando aqui pra falar com o Fabrício, concorda, Fabrício, com tudo que você falou? Claro, concordo, cara, tem que ter essa união, né, cara, não tem como, a gente é movido pelo torcedor, né, a gente é movido pelo torcedor, né, e são poucas torcidas aí no Brasil e no mundo que coloca 80, 100 mil torcedores dentro do estádio, né, velho, então imagina aí, a gente jogando, porra, com 50, 60 mil dentro do Arrudão. Na Série D, né, cara, ninguém faz isso não, bicho. Tá maluco, velho, os caras chegam aqui com as pernas pambiando, né, velho, isso aí vai ser mais uma força aí pra nós, dependendo do que acontece lá fora do clube, né, a gente tem que estar junto, né, torcedor e jogador. Agora, Fabrício, voltando agora pra parte do campo agora, né, parte do campo, o Felipe Conceição, ele fez aqui no nosso podcast, ele disse que quem não correr, não vai jogar, e a gente pôde ver alguns vídeos do Amistoso diante do Botafogo, alguns outros treinamentos que a gente acompanhou alguns vídeos, e a gente tá vendo muita intensidade, Fabrício, o que o Felipe falou, tá coberto de razão, muita intensidade. Vai ser essa a característica do Santa Cruz na Série D, essa intensidade, esse time pujante, esse time de força? Sim, eu acredito que o professor Felipe chegou aí, né, o rapaziada já tinha passado pra gente, ele chegou aí, né, com o termo da ideia dele, né, organização e tal, identidade dele, né, cara, eu acredito sim, mano, que nossos treinos aí tá falando tudo, né, em termos de organização e intensidade, né, pô, jogador tá correndo pra caramba aí nos treinos aí, batendo seus 9km, 10km aí, treino, um amistoso, né, e em termos disso aí, meu amigo, vai, vai, em termos de intensidade, acho que todos os jogos vai ser isso aí, cara, toda hora brigando pela bola, toda hora lutando pela jogada ali, pela bola, intensidade não vai faltar não, cara. Como é que tá sendo lá, como é que tá o meio campo lá, tá jogando? Tá jogando, Daniel machucou, né, mas tava o Daniel no começo, aí tá o Pingo, eu, Fabrício e Chiquinho. Pingo, Fabrício e Chiquinho, né, aí na linha de frente, o Galego, o Galego, o Pico e Lucas, né, isso. Pingo é um cara que, a gente pode ver que o Pingo não é aquele primeiro volantão, não, o Pingo é um cara que sai mais pro jogo, né. É, o Pingo tem aquela qualidade, né, de sair pro jogo. Provavelmente, eu não sei ainda, né, o Daniel deve fazer alguns testes médicos pra ver se vai jogar, mas caso seja o Pingo que esteja jogando, o Daniel a gente sabe, o Daniel é aquele primeiro volantão, aquele mais de contato, mas se for o Pingo que esteja jogando, como é que tá sendo aquela, aquela interação ali entre Fabrício e Pingo, quem tá com a bola sai, ou ele fica mais, você sai, como é que tá sendo? Não, ele tá ficando mais, né, tá saindo mais, né, até eu tinha, eu fui na entrevista aí, acho que foi ontem, foi ontem, ontem é ontem, né, até o cara tinha perguntado também do meu estilo de jogo, sabe, e eu, assim, eu mudei meu estilo de jogo, né, eu saí daqui, na época, jogando mais como um primeiro e tal, até agora no Mineiro, na Caldença, eu tava como mais um primeiro, às vezes eu jogava como segundo, mas sempre tava me colocando de primeiro, mas aqui eu cheguei e ele me colocou de segundo, né, e também chegando mais na frente, dando facão ali toda hora, entendeu, ajudando o Lucas, o Pipico, dando a opção toda hora, entendeu, então vai ver o que, vai ser o Fabrício que vai estar ali toda hora pisando na área, mas também recompondo, entendeu, toda hora ali pisando na área, finalizando, cruzando, voltando pra marcar, ajudando na marcação, entendeu, a intensidade vai ser, vai ser fora do normal. Agora, assim, ele falou essa questão aí da intensidade e tal, agora, intensidade com organização, né, quase não tá todo mundo, por exemplo, organizado, cada um saber o que tá fazendo, né, eu saber onde você tá ali, eu já vou saber onde você vai tá ali, entendeu, eu vou dominar a bola, eu posso dar, sem olhar, de primeiro eu vou saber que você vai tá ali, entendeu, isso aí se chama organização. Organização, né, algumas coisas também que a gente viu muito no começo do ano, a gente começou até um pouco organizado, né, com o treinador Raniel Ribeiro, que é um baita treinador também, mas de repente o time desandou, velho, o time deu uma caída técnica também, a questão física, a questão até de alguns reforços também, mas o torcedor tá esperando isso aí que você tá falando mesmo, time mais punjante, time mais de força, né, até que o elenco foi uma, deu uma remodelagem muito grande, né, os atletas experientes saíram, chegaram, até o perfil mais jovem, e a gente tava falando também que tá chegando mais um amigo seu aí, né, você conhece o Ítalo e tal, né, que é volante também, você acompanhou o Ítalo, jogou contra, jogou com ele ou não? Não, não cheguei a jogar com ele, acho que contra eu não lembro também, cara. Nem base ainda? Nem base também eu não lembro, cara, se a gente jogou contra, não sei se eu já tava no profissional, né, que subi 2017, acho que ele ainda tava na base, eu não lembro, mas assim, sempre acompanhei, né, sempre acompanhei o Ítalo, desde a base, né, um cara que vai chegar, vai ajudar pra caramba também, moleque sangue bom, corre pra caramba, e, querendo ou não, é cria do tricolor. Cria do santo também. É. Quem foi que trouxe o Fabrício pro Santa Cruz? Como foi que surgiu esse contato? Quem foi que indicou? Quem foi que fez o contato? Quando chegou essa proposta pra você? O que é que você sentiu? Cara, a primeira coisa, o que eu, quando o meu empresário me ligou, né, falando do santo, acho que já há dois anos já, que os caras, falam, mexeram o meu nome aí, né, e cara, eu nunca cheguei pra dizer que não vinha, cara, né, que eu disse, quando eles me ligaram, na verdade, e eles falaram do Santa Cruz, falaram até do Botafogo da Paraíba também aí, falou de outro time também, só que, mano, quando ele falou do Santa Cruz, mano, eu falei, pode fechar, se os caras me querem de verdade mesmo aí, pode me fechar, pode fechar aí a contratação, que eu vou de olhos fechados, meu irmão, porque eu conheço o clube, querendo ou não, eu conheço o clube, conheço a torcida, né, e sei das metas que o clube tá passando aí, na verdade, e eu vou chegar lá e eu quero ajudar o clube a chegar, meu irmão, quando ele merece estar. Então o contato foi rápido? Não, foi rápido, não teve, não teve vexame, não teve complicação, né, os caras me ligaram e disseram, pode fechar, meu irmão, eu vou, vou jogar, vou dar a vida lá pelo clube pra conquistar os objetivos do clube. Como foi que te receberam lá no clube, a recepção, o ambiente lá bom, né? O ambiente é maravilhoso, meu irmão, eu chego todo dia ali, eu olho pros caras que tem mais de 10, 15 anos de clube ali, que trabalham no clube, meu irmão, os caras sorrisão aqui na orelha, meu irmão, todo dia ali, né, meu irmão, então a gente tem que olhar pra esses caras aí também, meu irmão, que esses caras amam o clube de verdade, meu irmão, porque não é qualquer um que chega ali, trabalha 20 anos da sua vida, né, passando por dificuldade que já passou, né, que vem passando. E tá ali, toda hora ali, feliz, dando risada pra tudo que é lado, entendeu? Então a gente tem que pegar isso aí também, meu irmão. Mas o motivo pra entrar em campo, né, Fabrício? É, tá louco, mano, os caras é fora do catatau, né, os meninos ali. Madruga, resenha da porra, né? Pô, tá louco, mano, os caras fora do normal, mano. Agora sim, Fabrício, é... Qual a trajetória depois que saiu do esporte? Como foi o Fabrício aí que saiu do esporte? O Fabrício tava muito bem no esporte, era titular do esporte, todo mundo sabe disso. Depois, de repente, o Fabrício dá uma rodada fora do Brasil, aqui em alguns clubes também do futebol brasileiro. Como é que se deu isso aí, Fabrício? Por que você saiu do esporte e tal? O que é que aconteceu? Você ia muito bem, você era titular lá, né? É, então, foi um... Uma reviravolta muito louca ali também, né, mano? Eu achei que eu ia ser mais valorizado, sabe, na época e tal, e não fui, né? E acabei que eu fui pro Guarani emprestado em 2018, acho que no meio do ano, pra jogar Série B, né? E eu tinha contrato com o esporte ainda, né? Aí os caras começaram a atrasar salário e tal, essa história toda aí, começou a não me pagar, né? E hoje tava lá sem receber no Guarani, tava recebendo só o que era do clube. E daí, mano, eu sentei pra conversar com meus empresários na época e a gente e o Guarani me queriam lá como definitivo e aí eu liguei pros caras falando que ia sair, né? Que ia colocar o clube na justiça pra pedir minha rescisão e ir embora. E foi daí que deu aquele buruçu todo lá, mano, e acabei saindo, assim, tinha assinado dois anos com o Guarani. Na verdade, os caras do Guarani também estavam me insistindo pra caramba, me ligando todo dia, mano, os caras me ligavam. Tavam mexendo já, tava me ligando todo dia. E o molecão, né, mano, pô, tinha amado a cidade de Campinas, já tava lá, pô, as Campinas maravilhosas lá, a cidade, né? O clube, né? Então, mano, eu pensei duas vezes na época lá em ter saído e achei que ia, sabe, dar uma decolada. Só que aí não foi do jeito que a gente quer, né? A gente sempre faz as coisas achando que é do jeito que a gente quer, mas não é. E acabei chegando no Guarani, né? Acho que eu desviei pra outro caminho, na verdade, né? Como a gente tava trocando a ideia aqui, eu desviei pra outro caminho aí errado, né? Não foquei 100% no futebol, né? E acabei me desviando, cara. E foi daí que eu comecei a rodar mais um pouquinho. Fui fora do Brasil, voltei. Fui na Portuguesa, joguei a do Paulista, né? Fui no ABC, joguei na Série D, né? Fui pro Figueirense, né? Não foi um ano também daqueles e tal. Jogava, machuquei, depois não joguei mais. Fui pro Cascavel também. Mas aí já foi um começo de temporada. É daí da minha vida que eu considero um recomeço, né? Foi quando eu saí do Figueirense, né? Da metade do Figueirense ali, do meio do ano do Figueirense pro Cascavel, né? Da temporada do Cascavel foi aí que eu virei homem mesmo, de verdade, né? Homem que eu falo, assim, de responsabilidade do extra-campo, entendeu? De focar 100% no futebol, 100% na bola ali, na família, claro, principalmente, né? E foi daí que começou a minha trajetória, meu recomeço, mano. E tô aí recomeçando de novo. E tô vindo pro Santa Cruz pra recomeçar também com o clube, né? Com a trajetória do clube aí, recomeçar todo mundo junto aí, se Deus quiser. O que é que pegou, Fabrício, assim, no começo da tua carreira, assim? Esse desvio de foco aí, se deu a quê, velho? O que é que levou o Fabrício a desviar, assim, esse jeito? Você é um cara muito promissor pra estourar, pra bater em grandes clubes do futebol brasileiro, mundial. E, claro, bicho, eu, na base, eu era um cara muito tranquilo, sabe, mano? Não ia na onda de ninguém, sabe? Não trocava ideia, assim, que os caras mais velhos não iam na onda dos caras mais velhos e tal. E acabei subindo pro profissional na época, né, 2017. Só que aí, 2018, quando eu fui pro Guarani, como eu te falei, foi daí que eu comecei, né, fazer umas amizades aí, meio que me complicou um pouco, sabe? Levando pro outro caminho, né, mano? Foi daí que eu comecei a entrar na noitada, né? Mulher, bebida, entendeu? E aí foi me desviando do caminho, cara. Foi aí que eu acho que isso aí que me levou a não continuar no caminho, do caminho correto, do caminho certo, pra conquistar os objetivos que eu queria, né? E que tinha condições. E que tinha condições, né, velho? Que todo mundo chega e fala, pô, Fabrício, o que aconteceu, cara? Pô, você tem uma qualidade do caramba aí, pô, não era pra estar numa situação dessa e tal. Mas, mano, a vida é assim, né? A vida é um recomeço, né, meu irmão? E eu tô aqui pra recomeçar novamente aí. Tô voltando à cidade que eu fui do inferno ao céu, né, na verdade, né? Quando tudo começou aqui em Recife, né, meu irmão? É que Recife eu considero como minha casa mesmo, mano, de verdade. Onde tudo começou, né? Deus me deu a oportunidade de ser profissional, né, também. De fazer minha vida, né? E tô aí, mano, recomeçando pra... Como é que tá o Fabrício hoje, hein? O Fabrício hoje tá tranquilo, né, mano? Hoje o Fabrício tá casado, tá... Vou ser pai aí pela primeira vez, né? E, cara, só agradecer mesmo ao Papai do Céu. Tá casado, vai ser pai, tá impactado na bênção. Tô na coração, anda em paz, graças a Deus. Uns três anos pra cá, mano, eu venho aprendendo muita coisa, né? Venho aprendendo. E, tipo, minha vida, assim, eu deixo Deus conduzir, né, meu irmão? Minha vida tá só degrau a degrau, né? Cada dia que passa, tô trabalhando pra caramba aí. Trabalho não vai faltar, empenho, vontade, não vai faltar, né? Que o resto eu sei que o Papai do Céu tá cuidando aí. Exato. Tá numa camisa, Fabrício, tá vestindo uma camisa que é um clube grande. Hoje ele tá numa situação bastante complicada no cenário nacional, que não é o lugar que o Santa Cruz tá ali, na série D. Mas já visibilidade é muito grande, Fabrício, no Santa Cruz. Tu sabe muito bem. Tá na camisa que, se tu for bem, cara, tua carreira... Ela deslancha novamente, porque bola tem. Qualidade, a gente sabe que é inegável a qualidade que tu tem. Então é só focar, velho. Focou, troleira de campo ali, jogando a partida como se fosse um prato de comida. Até porque você tá jogando pela sua família. Claro. Tá jogando por você. Na verdade, pela benção que tá vindo aí daqui uns meses, né? Quanto é quanto é mês, tua esposa? Tá, vai fazer três, dois e meio. Daqui dezembro já tá próximo de vir já aí, né? Então, assim, é foco, cara. Porque eu tenho um conselho que eu tenho que dizer, é foco. E aí, tua carreira novamente, eu quero ver o Fabrício fora do Brasil, bola. Entendeu? O que a gente sempre deseja aos jogadores que passam no Santa Cruz, é que eles contribuem com a camisa do Santa, e a gente almeja pra eles sucesso, velho, no futebol. Porque, assim, lá fora, onde ele for, ele vai sempre falar bem no Santa Cruz. Não, foi ali que foi o meu recomeço. Ali eu consegui ganhar isso, ali me apoiaram. Entendeu, Fabrício? Claro, claro, mano. E aí, como você falou, mano, eu tô... Eu cheguei, eu vim pra cá, mano, com aquela ganância, sabe, mano? Aquela vontade de dar mais um passo, entendeu? Pô, imagina aí, se o cara dá mais um passo, pô, o filho vai nascer em dezembro, aí, pô, acesso garantido. Pô, imagina aí. Tá maluco, né? Carreira do mundo. Tá, mano. Não, meu irmão. Tipo, a gente planeja, né, meu irmão? Mas, tipo, só vai depender da gente, né? Vai depender da gente atleta, torcedor, claro, que é o que move tudo aqui, né? Então, meu irmão, se der certo aí, vai dar, vai dar, vai ficar coisa linda, né? Fé em Deus. Agora, assim, a gente sabe muito bem como é a vida, né, cara? Não precisa citar nome, nada não. Mas quando a pessoa tá aqui, no alto, sai todo, qualquer situação. Tá no alto, todo mundo chega, encosta, tal. Mas quando o Fabrício tava na situação lá embaixo, Fabrício, chegava algum companheiro pra te ligar, pra dar aquela palavra de incentivo, ou largaram de mão, tal, velho. Como foi? Como é isso aí, cara? Não precisa citar nome, não. Não, não, não. Acho que tem muito, né? Não dá nem pra citar nome, né, pai? Mas a vida é assim. O gostoso da vida é isso, né, mano? Porque a gente chega... Mundo da volta, né? É, o mundo da volta, né? Então, quando eu... Você vê quando você estoura, ainda novo, nossa, é tanta gente que cola do lado, pai, que você não sabe nem quem é, né? E quando viram que eu tinha dado uma caída, tá ligado? No futebol, na carreira. Claro, eu fiquei sozinho, mano. Passei um tempo sozinho aí. Só aí o Deus sabe o quanto eu passei aí sozinho. Na época eu não conhecia a minha esposa. Então, o que eu fazia pra... Porque eu ficava sozinho, o que eu fazia pra esquecer aquilo ali era bebida, era mulher. Então, mano, eu mal treinava, mal jogava, né? Às vezes ficava sem treinar, né? Por causa da bebida e tal. E, mano, os parceiros, tudo caiu pro lado, né, velho? Os parceiros que se dizia parceiro, né? Tá ralado a lado. É, tá ralado a lado. É isso mesmo, pai. Nem mandava mensagem pra saber como o cara tá, não mandava, né? Não mandava uma mensagem, né? Mas eu aprendi isso aí com a vida, né, meu irmão? Hoje eu tenho 24 anos, né? E, graças a Deus, passei pelo que eu passei aí pra amadurecer mesmo de verdade e virar homem, né? E, graças a Deus, eu não decorrer aí da carreira aí, né? Só de aprendizado, crescendo como ser humano, como pessoa, como pai. E, cara, eu só tenho que agradecer mesmo por estar no momento hoje aí de aprendizado mesmo, de crescimento na vida, né? Como do trabalho e da vida pessoal, né? E, cara, eu agradeço, assim, por ter acontecido também essas coisas aí de, tipo... Aquele stop de realidade, né? Tá ligado? E as pessoas, sabe, se afastar de verdade. Porque aí foi aquilo que eu sei, tá ligado? Tem que ter só os bons. É, mano. Se eu for falar você aqui em Recife, mano... Em Recife hoje eu tenho um amigo só, assim, um parceirão aqui, mano. Toda vez que eu vim aqui de férias, vim aqui em Recife, vinha na praia e tal, era o cara que eu chamava ali pra ficar comigo, com a família e tal, né? Hoje o cara, eu levo ele pra minha casa. É o único cara aqui de Recife, mano, que hoje eu... Né? Um parceiro aí da comunidade também, né? Que eu levo direto onde eu vou aqui, com a família, todo mundo, os filhos deles, né? Então, mano, são um, dois ali, meu irmão, né? Minha família em casa, meus pais e tal. Mano, e hoje eu... Minha vida, eu vivo minha vida em paz, mano. Eu aprendi. Eu aprendi desde quando eu era criança, com meu pai, que amizade só boa. Não adianta a quantidade. O que adianta é a qualidade. É a qualidade. Entendeu, velho? Isso aí em todo canto que você for, em qualquer ambiente de trabalho, o que quer que seja. Não adianta a quantidade, sua bicha. Tem que ter qualidade, né? É verdade. Então, se você se juntou... Se você se cerca de pessoas boas, bicho, sua vida vai ser isso aqui, ó. Entendeu? Mas a gente sabe como é as coisas, né, velho? Na vida, no futebol, em todo canto. Se for contar bem, a pessoa encosta. Quando tá ruim, não chega ninguém pra mandar uma estrada e tal. Não pergunta nem como tá, né, mano? Não, então, não é isso, mano. Pergunta nem como você tá, né, mano? Porque às vezes, tipo, eu tenho amigos da base que às vezes não se fala tanto, né? Porra, mas às vezes, do nada a gente liga um pro outro, tá ligado? E tem grupo lá. É, tá ligado? Tem grupo lá, velho. É, pô, aí, porra, manda mensagem, faz isso, manda uns vídeos no Instagram e tal, troca ideia pra gente como é que tá. Né, isso aí eu tenho uns amigos assim ainda, mano. Mas tipo da época da base, entendeu? Mas do convívio profissional. Mas do convívio profissional. Chegou ao auge, né? Você estoura, você tá aqui em cima, chega vários aqui e, porra, não tem um, pai, que mandou uma mensagem pra dizer, e aí, como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? Tá precisando de uma ajuda, assim, que eu falo, mano? Sair, tomar um café, trocar uma ideia, né? E tal, não, pai. Uma conversa pra desopilar, né, bicho? É, tá ligado? Só pra saber como você tá, mano. Se tá bem ou não, pra dar uma palavra de apoio ali, dar um abraço e tal. Mas, mano, hoje, naquela época lá, que aconteceu tudo que aconteceu aí, não apareceu. Mas aí que é bom que o cara saiba quem é de verdade. Exatamente. E hoje eu sei quem é quem. E eu sei quem é o colo do lado, entendeu? Sei quem é o colo do lado mesmo pra tá ali, pra subir comigo. Se quer tá comigo, vai subir comigo, meu irmão. Como é o nome da esposa e da filhinha que tá vindo? Mano, o nome da minha esposa é Yasmin, né? O nome do filho aí... Se for menino? Se for menino. A gente tá discutindo aí, né? Pra ser José ou Josué. E a menina, mano, aí que tá confusão, né? Porque ela quer escolher os dois, né, mano? Não quer nem dar o portal pra me escolher um, tá ligado? Mas a gente tá conversando aí, né? Acho que essa semana que vem aí a gente deve tá fazendo o exame aí. Yasmin, parabéns. Cuida bem desse rapaz aí. Vai pro Arruda lá, viste a camisa do Santa. Que você foi uma benção chegando na vida do Fabrício aí. Graças a Deus. O papai do céu abençoe essa união. Amém. E dei muitos anos de vida pra vocês aí. Muita saúde. A pequena nasce, a pequena ou pequeno, nasce com muita saúde aí e felicidades, tá bom, Yasmin? O Cássio Coral tá desejando isso pra vocês aí. Sejam muito felizes aqui em Recife. É de Recife, ela, né? Não, é de Alagoas. De Alagoas. Sejam felizes aqui. E que o Santa Cruz consiga dar esse apoio aí que vocês merecem. E vocês também dando esse apoio ao Santa Cruz. Agora, Fabrício, você sabe que tudo no futebol é constância, né? É insistência. E a gente vê poucas vezes. E é até um negócio que é até um diferencial em algumas partidas. Sando que vai jogar um campeonato que vai ter campo ruim. O jogo vai ser truncado. Todo aniversário que vier jogar aqui no Santa Cruz, ele vai vir fechado. Não pense que vai vir algum aniversário jogado igual pra igual pro Santa Cruz, que não vai vir. Então, uma das armas pra tirar esse adversário de dentro da barra dele lá, por exemplo, é alguma bola parada e tal. E você tem muita qualidade. Mas hoje, no futebol atual, é difícil a gente ver jogadores treinando faltas por conta de... Pra não estourar o músculo e tal. Os preparadores físicos, que eles sempre orientam, né? Tá difícil, né? Mas, Fabrício, tá treinando faltas sempre que pode e tal? É, tipo, a gente teve a... Fala essa pergunta que você falou logo. A gente teve a pré-temporada mini pré ali, né? A gente não deu pra trabalhar muito. A gente trabalhou no 1, foi duas vezes bola parada, se não me engano. Mas agora tem que intensificar, né? É, né? E agora, né? Que, tipo, começam os jogos, semana de jogos, né? E, tipo, segunda, terça, sempre um treino mais pesado e tal. Chega na quarta, fica mais leve. E aí, quinta e sexta, já dá pra dar uma treinada aí, entendeu? De bola parada e tal, né? Mas, como você falou aí, vai ter jogos que vai ser assim, né, cara? Vai vir time aqui que vai esperar só uma bola, uma oportunidade de sair no contra-ataque, né? Pra tentar fazer um gol, né? Então, a gente tem que... A gente já trocou a ideia sobre isso aí, né, mano? Porque, tipo, acho que todos os times... Não sei o Campinense, né? Não sei como o Campinense tá, né? Mas todos os times vão vir aqui, eu tenho certeza, cara. Por uma bola, né? Por sair no contra-ataque. É, o Campinense pode ser que tenha... É, né? Pra querer jogar mais igual pra igual. Pra querer jogar de igual pra igual, é. Tem certos tipos de cara lá com qualidade, entendeu? Pra isso. Mas eu acredito também nisso aí, que a bola parada vai ser bem específica. É, bem primordial, né? Pro campeonato. Hoje, quem é o batedor oficial de falta? É você? O Chiquinho? Tem o Chiquinho, né? Tem eu. Tem mais alguns caras lá. Tem o Pipi, que também bate. Acho que tem o Ian também, que bate. É, tem bons batedores, mano. É, é bom ter essa... É, né? Escanteio também, sempre bate Chiquinho. A gente tava acompanhando também alguns lances teus. Eu até peguei agora um lance do Campeonato Mineiro. Eu tava no... Na Caldense. Na Caldense. Você é um cara também que gosta de chutar de fora da área, né? É, mano. Arrisquei bastante. Eu vi lá. Cada paulado, arenado. Também faz diferença. Teve jogo do Santa Cruz no ano passado na Série D, velho. No Campeonato, os caras recuados lá. Ficavam botando a bola pra um lado e pro outro. Pô, pega a bola, abriu, bate na perna de alguém, no tronco. Isso aí entra, pô. Só faz o que você... Só que misturam, é isso mesmo. Então, a gente tava acompanhando lá. O Fabricio gosta de dar aquela... Aquela chapuletada, né? É, pra você ver. Eu levei um puxão de aurelio até da mulher, mano. Em casa, pra você ver. Né? Que a gente teve uns dois jogos no começo da temporada lá. Né? Tipo, isso aí que você falou. Rodava, rodava. Ninguém batia no gol. Aí eu cheguei em casa e me lembro. Né? Tem qualidade pra bater? Aí eu comecei a olhar o jogo e disse, na verdade. Peguei umas quatro bolas de frente mesmo, da meia lua ali. Fui tentar dar o passo assim, entre linhas, tá ligado? Pra o cara sair na cara do gol. E não chutei no gol. A duas bolas que eu peguei. Depois eu fui pra casa pensando. Talvez você chute e defeito o gol. É. Talvez se eu chute, sei lá, o goleiro batia, o goleiro caia, entrava. Aí foi daí que eu comecei, mano. Acho que a terceira rodada eu comecei a arriscar mais, mano. Toda bola que eu pegava ali, até depois da meia lua do meio campo ali, eu... Pô, no gol. Depois desses jogos aí. E até no último jogo agora, eu fiz um gol de falta, né? Só que dois jogos antes eu já tinha acertado uma no travessão. E a outra, acho que foi na Copa do Brasil contra o Ceará, que o goleiro tinha pegado ela no ângulo. Eu vi essa daí que ele foi um milagre do dado, velho. Foi isso aí mesmo. Aí foi daí, mano, que eu comecei a arriscar. Foi o Richard? Foi o Richard, né? Foi o Richard, né? Aí foi daí que eu comecei a arriscar mais, mano. Chutando bola. Porque eu não era muito também estar chutando no gol, sabe? Mas, mano, eu levei uma puxão de orelha ali, comecei a olhar o jogo ali. O comecinho do jogo ali no YouTube. E caramba, é mesmo, velho. Espaço pra caramba aqui pra chutar no gol. Eu não tô chutar. O Chulip Conceição dá essa liberdade pra vocês? Dá, dá. Ele pede pra chutar? Dá essa liberdade ali. Principalmente ali no decorrer da meia-lua da área ali, né? Aquele último texto pro campo ali, né? É, no último texto ali, mano. Tem que arriscar mesmo. Porque ali é a hora que tem que ser ousado mesmo arriscar, né? Porque os caras que é ousado aí, as coisas sempre acontecem, né? É, isso é rato. Só ganha dinheiro que faz gol, né? Você vê, a gente olha o Pipico mesmo aí no Amistoso aí, pô. A bola rebateu lá, a bola sobrou nele. Pô, tá ali, mano. Tá ali pra bola chegar e fazer o gol. É, exato. Tá parado e fazer o gol, né, mano? Torcedor, vai chegando aí. Manda tua mensagem aí pra gente aqui. O chat tá aberto lá. Compartilha essa live aí. Se inscreve no nosso canal no YouTube mais uma vez. Dá o like no vídeo aí pra que o YouTube entenda que o conteúdo da gente tá bom. Agora vamos faturar. Vocês conhecem a JogoDeOuro.Bet? JogoDeOuro é a empresa, a Bet, que chegou aqui na capital pernambucana e tá no Brasil todo. Posta lá. Tem jogo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Todos os dias tem jogos. Cabonato do Nordeste acabou ontem com o Ceará campeão. Todo mundo gostou, lógico, eu também gostei. Então, Ceará campeão, em cima do nosso maior rival. Fizeram, eu só não gostei porque eles fizeram uma festa, mas não era pra fazer. Ali, acostumado, quem fazia as festas ali, somos nós. Mas, o Ceará cuidou bem da nossa casa lá. Então, quem apostou no Ceará ontem, faturou. Quem agora, é... Tá chegando aí, tem Libertadores, tem Sul-Americana. Final de semana tem Série A, tem Série B. Na segunda-feira tem o Santa Cruz contra o Iguatu. Fabrício tá até contando aqui. O pessoal aí, ó, fazer bem apostamento que vai dar santa, viu? Vai dar santa, torcedor. Então, vamos ver aí agora o comercial do pentacampeão, Luizão, falando da JogoDeOuro.Bet. Artilheiro de verdade? Não espera. Arrisca seu palpite em toda oportunidade. Quer curtir a vida como um campeão? Entre para o time JogoDeOuro.Bet. Vira no palpite, manda de cabeça, direto pro Grim. Aqui é JogoDeOuro.Bet. Paga no segundo. JogoDeOuro.Bet. Faz sua aposta aí pra ganhar um dinheirinho. Se cadastra lá. Tem um link na nossa descrição aqui. Tá o QR Code também aqui da JogoDeOuro.Bet. Aponta a tua câmera do telefone aí, ó. Já faz teu cadastro lá. Cadastra teu Pix, porque tu ganhou. Tu já na hora lá, ó. Vai lá nas configurações. Aperta aí em sacar. O dinheiro já caiu direto na tua conta. JogoDeOuro.Bet. Agora o momento é de comida. A gente vai falar aqui da pizzaria e restaurante Passira. O delivery tá chegando daqui a pouco pra deixar aquela pizza aqui pra gente. Pra gente comer. O Fabrício, o pessoal ali da técnica. Pizzaria e restaurante Passira. Em todo canto tu encontra aqui, ó. Campo Grande na estrada de Belém. Tem Olinda. Tem Areias. Então, o almoço tem picanha, tem maminha. Tudo de bom lá na hora do almoço. E à noite tem a deliciosa pizza da Passira, Pizzaria e Restaurante. Não deixa de ir. Vai no Instagram lá, ó. Pizzaria e Restaurante Passira. E se informa aonde tu encontrar lá a pizzaria e o restaurante o melhor local. Tá bom? Pizzaria e Restaurante Passira. Pra acompanhar a pizzaria e o restaurante Passira, tem a galera do DR2. O resto é DR2 Depósito e Distribuidora DR2. Tua bebida vai chegando no final de semana já aí, ó. Já compra teu gin. Tu gosta de gin, bebida quente, toma teu whisky. Tem tua cerveja também, tuas pôs. Eu vou passar a pegar dois packs lá. Pode não, Fabrício. Tá fora, viu? Esquece aí. Eu parei faz tempo já. Graças a Deus. Mas agora tem lá. Tem refrigerante, tem um suco, tem água mineral. Isso aí, Fabrício. Nem refri eu tô tomando, você acredita? Pode não. Pode não, né? Deu uma relaxada também. É, mas é bom. Então, suquinho, água mineral. Água mineral. Da DR2. Vou te apresentar lá o cara da DR2. Ele colou a DR2 lá. O Lucas. Alô, Lucas. DR2 Distribuidora e Depósito. Vamos ver o comercial aí, ó, da galera? Artilheiro de... Não tem errado, torcedor. DR2, Depósito e Distribuidora. Fica na estrada Professor José dos Anjos. Por trás do estádio do Arruda ali, do Campo do Santa Cruz. Sentido Olinda. Não tem errado. Vai lá. Procura lá o pessoal que vai atender você aí pra pegar a sua bebida. É... Aquele pressionado. Dizer que ouviu e viu no Cash Coral. Tem um desconto lá. Tá bom, torcedor? Vamos agora voltar aqui pro papo com o nosso volante, Fabrício Bigode. Agora, Fabrício, por que esse apelido de Fabrício Bigode? A gente tem que ter um bigode. Mas começou na base desse jeito também ou não? É, começou na base também, mano. Acho que eu tenho uns 16, 16 anos, eu acho. Já tinha um bigode, tá ligado? E não era aquele bigode ralinho que hoje os moleques têm, né? Já era aquele bigode, pô, grussão e tal. Os caras começaram a me chamar de bigode e tal. Ficou isso aí, né, mano? Eu tinha subido profissional na época. Aí os caras... Não é com aquela resenha de rapar a cabeça e tal, tal. Aí raparam só a cabeça e tal. Aí na época o Duval chegou e tinha falado pra mim. Foi, olhou pro meu bigode e o bigode não vai tirar, não. Aí os caras... O caribro, né, mano? Os caras aproveitam o que ele tinha falado no meio da galera lá, né? Aí, peraí, acabou o treino, os caras foram lá e tirou também. Aí foi crescendo, mas cresceu rápido também, cresceu uma semaninha e tal. Mas daí, mano, sempre me chamaram de bigode onde eu vou aí e tal. Eu não ligo não também. Sempre isso aí, né? Sempre foi. Agora, Fabrício, como foi tua experiência? Jogou na Dinamarca, foi? Não, eu fui pra Dinamarca, né? Qual foi a diferença fora do Brasil? Foi na Dinamarca? Cara, assim, acho que o maior problema fora do Brasil, acho que é a linguagem, né, mano? Palavra, a comida, a comida também. Eu passei pouco tempo, passei seis meses, cinco meses. Seis meses, né? Eu fui pro... Eu assinei um contrato de três anos com o Vége, lá de Dinamarca. Só que aí os caras já tinham ilimitado o limite de estrangeiro, né? E aí me emprestaram pra o... Caraca, o Ventipius. Acho que é o Ventipius que fala, mano. Da Aletônia. E eu fui, né, mano? Só que aí, né, como eu falei, já tava numa decadência de uma vida já que não era muito boa, né, mano? E acabei lá só indo lá pra passear mesmo, na verdade. Fui lá, né, treinava, joguei, acho que joguei dois jogos oficiais só. Só... Fui relacionado dois jogos, eu acho, só. Depois aí não fui, fiquei treinando. E fiquei lá, mano, largado, assim que eu falo, né, treinando separado e tal, né? Depois os caras me levou lá na Finlândia, né, pra me fazer um teste lá, pra eles ficarem no clube lá, né? Não esqueci o nome do time agora, mano. Era da capital lá. Depois tu retornou pro Brasil, cara? Depois eu retornei pro Brasil, já final do ano, né? E aí passei as férias aqui. 2022? É, 2020. Não, 2020, pô. 2020? Aí ficou português, né, São Paulo. Né? Aí joguei o A2, aí foi na época que entrou a pandemia, né? Foi 2020, né, pandemia? 2020, pandemia. Foi. Foi incrível a pandemia, né? Eu fui pra casa, tinha contrato lá até o final do Paulista. Parou tudo, parou todo o campeonato ali. Aí parou tudo, fui pra casa, mano. E quando eu voltei da pandemia, eu fui pro ABC, né, mano? Fui pro ABC e a gente lá não conquistou o acesso, lá no ano, né? E voltei pra casa novamente de férias. E aí fui pro Figueirense, mano. Aí começou a trajetória de novo, né? No recomeço. Depois da pandemia, aí começou o recomeço aí de novo. Graças a Deus. Agora assim, esses clubes que você passou aqui, você tinha me falado aí, que na época que tava voltando novamente sua carreira, tem um treinador que chegou, que passou com você, não foi? Foi o Fernando Macchioli, não foi? Foi a coisa que ele teve contigo e tal. Ele me chamou na sala dele. Tá no ABC agora, Fernando? É, tá no ABC, né? Fazendo uma temporada maravilhosa lá. Não sei nem se ele ouve falar mais de mim, né? Não sei lá, não sei lá se ele me acompanha. Mas na época lá da portuguesa, ele me chamou na sala. Ele tava na portuguesa na época, né? Ele tava na portuguesa na época, né? Aí ele me chamou na salinha dele lá, né? E trocou a ideia, né, mano? Falou que, pô, Fabrício, você é tão novo, cara, numa situação dessa aí, né? Na época eu acho que eu tinha 19 anos. 19, 20, 20. 20 pra 21, né? Ele, pô, Fabrício, você com o potencial que você tem, a qualidade que você tem, cara, e você tá se destruindo aí, né? Dando um passo pra trás na vida, na carreira, né? Faça isso da sua vida não, cara. Saia desse rumo aí, dessa vida, né? Procure pessoas do bem, trabalhar e tal, que trabalham bem, trabalhador, né? Pra você decolar na sua vida aí. E, cara, aquilo ali eu levo, assim, de aprendizado mesmo, sabe? Pô, quer o cara chegar numa parte da sua vida ali e ser chamado o treinador ali na sala individual pra levar uma dura, assim, da vida, entendeu? Não era nem trabalho, mano, nem futebol, nem nada. Era da vida mesmo, né? Era da vida mesmo, né? E, pô, aquilo ali eu vou levar pra vida toda. Ainda não encontrei ele, né? Mas espero um dia encontrar aí, jogando a favor ou contra, né? E dar um abraço nele, né? Pedir perdão por tudo aquilo que aconteceu ali, né? E ele vê que eu sou outra pessoa, né, mano? Outro ser humano aí, né? Um cara que trabalha pra caramba hoje, né? E tem que ter metas na vida aí. É porque, assim, a gente sabe que você só vai cobrar de uma pessoa quando a gente vê que aquela pessoa tem algo a te dar. Então, sim, o Fernando Macchioli... Acho que ia ter esse nome, né? Fernando Macchioli. É, Macchioli. Então, se ele foi cobrar o Fabrício, se ele foi falar o Fabrício, é porque ele via a qualidade do Fabrício, né? E... Tava se perdendo, né? Aí ele disse, não, o que o cara pode fazer é ajudar. Isso é muito bom, né, Fabrício? Isso é bom. O cara guarda no coração, né, mano? Não tem como o cara esquecer. Exato. Nesse elenco atual do Santa, tem algum jogador que jogou contra, jogou a favor? Tem algum cara que chegou ali dentro do campo que tá te ajudando? Ou até fora mesmo, tá te dando aqueles conselhos e tal? É, assim, atletas que eu joguei agora no elenco, só o Lucas, né? Lucas Silva, né? É, joguei com ele no Figueiredo. É, dinheiro demais, né, bicho? Pira muito a hora, né, bicho? Pira muito a hora, né, bicho? Não tem um dia que o cara não dê risada com ele. Ah, ali é fogo, né? No 15 eu conheço desde o Figueiredo, né? Fui campeão junto lá na época. E o Lucas, graças a Deus, tá aí nessa fase, né, mano? Bem pra caramba aí. Espero que ele nos ajude pra caramba aí também. E o Chiquinho, joguei contra o Chiquinho agora, né? Desculpa, pô. Joguei contra o Chiquinho agora no Mineiro. É, ele tava no... Patinha, né? Patinha, é. Joguei contra ele agora no Mineiro, né? Até ganhou da gente lá de 1x0. Ganhou, né? É. Jogo bom, né? Em cima direto ali, dei patinha e tal. E uma bola parada, que acho que foi ele que até cruzou. É, o escanteio, eu acho. Ele cruzou o escanteio, o cara cabeceou no segundo, assim. Bola pro meio, assim, da área ali. O cara, o zagueiro, acho que... Puf, a bola foi lá no trinco. 1x0. Essa é a tua primeira série dele, Fabrício? Não. Tu jogou já... A terceira. A terceira. Jogou no ABC, né? Jogou pelo ABC e Cascavel. Já o ABC e Cascavel conhecem o campeonato já, né? Conheço, mano, conheço. E quando eu cheguei aqui, mano, em termos do grupo assim, cara, grupo tranquilo, mano. O rapaziada da hora, os moleque que é da base lá, que subiu também. O moleque tudo trabalhador. Os moleque comigo, trabalhador, né? Que gosta de trabalhar e aprender, né? E eu tava sem o carro no começo, né? E eu tinha até perguntado quem morava pra cá, né? Lá na área sul, né? Na área sul, aí os caras falaram que o Pipico morava. Aí eu pedi uma carona, né? Esperando o meu carro chegar. E aí o cara que eu, assim, me identifiquei mais ali no comecinho foi o Pipico, né, mano? O cara sangue bom, o cara da hora. Gosta de ajudar também, né? E foi o cara que eu cheguei assim e já me trouxou ali no grupo também. Eu já conhecia, eu já tinha jogado contra o Chiquinho e tal. Os caras que eram mais... E os moleque lá da base que subiu também, os moleque tudo tranquilo. Tudo de boa, tranquilidade. Muito tranquilo, trabalhador, os moleques tudo trabalhador, porque é difícil chegar em clube assim. Até que hoje a defesa do Santa Cruz é dormir na base. Então, é difícil chegar num clube assim, né, mano? E ver os moleque ali, né? Às vezes você encontrar um, dois que não querem, né? Né? Sempre tá ali de... Mas aqui não, né, mano? Aqui os moleques tudo trabalhador, tranquilo, gosta de aprender, tá todo dia batalhando ali. Como é esse... Como é esse... Já jogou duas Série D? Como é esse campeonato, Fabrício? O Santa Cruz vai pra segunda Série D seguida agora, né? Já teve lá atrás que conseguiu o acesso. Já que jogou lá atrás. Jogou 2009 a Série D, 2010 e 2011. E a ONU subiu. A ONU subiu, né? E agora tá novamente. Agora vai pra segunda Série D. Mas o futebol evolui, né? Claro. O que é que tu fala dessa competição aí, cara? Bicho, assim... A primeira foi pelo ABC que eu tive, cara. E foi só aqui no Nordeste, né? Assim, o que eu achei o difícil da Série D não é nem tanto o classificar, tá ligado? Não é nem tanto ali o classificar. A fase mata-mata, né? A fase, pra mim, a fase mata-mata é o que diz tudo da Série D, cara. Porque aí você vê o Retro ano passado fez uma campanha do caramba ali. Saiu pro Santos. Saiu pro Santos. Foi um campeonato horrível. Você vê como é que é a Série D, mano. E lá no ABC também foi a mesma coisa. Foi bem, bem pra caramba. Quando chegou no mata-mata primeiro, o mata-mata caiu fora, mano. Entendeu? No Cascavel é a mesma coisa. Começamos bem. Série D ganhando todo mundo. E pá, tava ali. Perdi um joguinho ali. Mas sempre ia ali. Sempre mandando a regularidade. Primeiro e segundo. Isso ali. Dali do quarto pra cima tava ali. E chegou no primeiro mata-mata, mano. Pegamos o Paraná. O Paraná já... Já ali... Gateando pra... Ficar na lama. Fomos lá e perdemos os pontos pros caras, mano. Entendeu? E Série D é isso, cara. Acho que Série D pra mim... Claro que tem que classificar em primeiro. Porque vai decidir os jogos em casa. Primeiro e segundo. Decido em casa em casa. Primeiro e segundo. Decido os jogos em casa. Então, é claro que temos que classificar ali entre primeiro e segundo, mano. Pra jogar em casa, né? Jogar o último jogo em casa, né? E em casa tem que ser primordial pra ver essa vitória. Claro, mano. No ano passado, o Santa Cruz pecou muitos jogos em casa. Até acompanhei. Eu acompanhei um pouco aqui. Acompanhei. Até teve um jogo contra o Asa lá, na Era Piraca, que eu assisti. Contra o Retro, que passou aqui. E acho que contra o... Depois, contra o Tocantinópolis, né? É. Que perdeu, né? Então, assisti o jogo aqui, que... Pô, perdeu o gol demais, mano. O Arruda tava tomado. Tava lotado. O Arruda não lotado. Sem goleiro, só que eu perdendo gol. É, o Santa perdeu muito gol, mano. Eu ali, porque quando eu tava no Cascavel, a gente foi jogar contra o Tocantinópolis, também na Copa do Brasil. A gente já tinha ido pra aquela cidade lá. E lá eu falei, porra, o Santa Cruz não ganhou em casa, mas lá vai ser foda pra ganhar. Lá vai ser foda, porque, tipo, Parece que o Tocantinópolis tinha tirado o Náutico na Copa do Brasil. Tirou o Náutico. Foi, tirou o Náutico. Tirou o Náutico, né? Tirou o Náutico e depois pegou a gente lá, o Cascavel. E a gente tinha tirado a Ponte Preta e ia pegar o Tocantinópolis, mano. Aí era só um jogo na Índia, né? Aí foi jogar lá, mano. Na noite, chovendo, o campo com uma lameira, aquela lama preta, pra chegar lá uma guerra. Hotel só tinha um na cidade. Lá é guerra, mano. Pra jogar lá é guerra. E quando vocês foram pra lá, mano, eu falei que ia ser assim. Eu até comentei lá com os caras, mano, vai ser difícil lá o Santa ganhar. Acho que era pra ter feito o resultado em casa ali. Mas até o jogo de lá também só deu o Santa. É. Tanto é que o Tocantinópolis levou um gol uns 35. Finalzinho já, né? Finalzinho. Já acabando. Tinha perdido o gol. Quantidade de gol que perdeu aqui, não foi a mesma que perdeu lá. Mas lá perdeu o gol pra o Santa Cruz ganhar fácil lá. É. Tanto é que o adversário que o Santa Cruz ou o Tocantinópolis, né? Se passasse, iria pegar como pegou o Tocantinópolis, fosse o São Bernardo. São Bernardo? Teu 3x0 os caras lá. Primeiro jogo. Opa, aí, velho. Foi 3x0 lá e 2x0 em São Paulo. São Bernardo subiu, né? Subiu, São Bernardo. Time do Leleia. Acho que era o time do Volante. O Volante que pegou no Náutico aqui. É o Souza. O Rodrigo de Souza. Era o jogador contra ele no Náutico lá, né? Boca cara, mas também. Então, acho que... Faltou um pouquinho de foco aqui no Santa Cruz no ano passado. Qualidade também. Que a Tocantinópolis estava sempre do lado. Está sempre do lado. Que é fogo na manhã. E como é pra fechar, né? Do algo da Série D, né, mano? A gente tem que saber jogar esse mata-mata. Isso. Entendeu? É o que eu sempre falo, né, Fabrício? A gente tem que fazer uma primeira fase boa. Uma primeira fase que crede em si. Chega bem no mata-mata. Porque o que vai importar é o resultado final. Pô, tem que... Pô, chegar bem no mata-mata, entendeu? Chegar ali maduro, né? O que vai passar na primeira fase ali. O que vai acontecer. Time que vai jogar lá embaixo. Time que só joga em bola parada. Isso e aquilo, entendeu? E chegar preparado ali no mata-mata, né, mano? Pra jogar lá pelo empate ou uma vitória, se Deus quiser. Jogar tranquilo, né? Tranquilo. E em casa, mano. Matar os caras em casa, mano. Matar, matar. Jogo em casa, a gente tem que matar os caras. E tá sempre acompanhando outro grupo, né? Que é o grupo que joga com outro, né? Que é o grupo daqui também, né? No Nordeste, né? Exato. Mais ou menos aqui. Quem tá lá é Retro. E Asa tá lá também, né? É Asa, Sergipe, eu acho também. Sergipe. Que mais? É os timezinhos até. É o Falcon, né? Não, mas assim, dos grandes que a gente fala que é os adversários mais pegadão, né? É isso mesmo. É Retro, Asa. Sergipe foi um bom campeonato agora. Foi um bom campeonato do Brasil, que foi eliminado o Botafogo. Mas fez uma boa Copa do Nordeste. Fez um bom estadual também. Um bom estadual também. Tem que estar sempre ligado a esses adversários, né, Fabrício? Mas é isso mesmo, mano. Já vai fazer a primeira fase ali bem. Primeiro, segundo, claro. E mata-mata, mano. Saber jogar o mata-mata mesmo, de verdade. O que é que... A Prisci é um cara, apesar de ser jovem, mas é um cara que rodou bastante. Mas sempre em estreia tem aquele friozinho na barriga, né, cara? Como é que tá aí tua expectativa pra segunda-feira encontrar o Arruda, velho? Tô a primeira vez no Arruda, né? Não, eu tô... Acho que desde a semana passada eu tenho até comentado que a minha esposa... Nossa, eu tinha... Ela tava vendo uns vídeos de antigamente da torcida, né? Eu disse, rapaz, eu tô louco pra ver se esse Arruda é lotado, mano. Lotado de verdade, né? Que como eu já vi quando era pivete aqui, né? Lotado de verdade. E, mano... E jogou contra também, clássico aqui, né? Joguei contra aqui, né? Lotado, mano. Tá, maluco? Você não escuta nada ali, né? Mano, eu tô ansioso. Não vou mentir, não. Eu tô ansioso pra caramba de colocar a camisa do Santa... O manto, né? O manto aí. Colocar aqui e ver aquele... Camisa toda suada ali e dar a vida pela... Pela equipe, pelo clube aí, né? E eu não tô mentindo, não. Tô com friozinho na barriga, assim. A gente tava acompanhando as redes sociais essa semana, né? Hoje é sexta-feira, mas o esporte foi eliminado há dois dias atrás. Perdeu o título, né? E a torcida do Santa Cruz tava... Eu não ia pro jogo, não, mas agora eu vou. Quando deu a derrota do esporte, cara, então o torcedor aqui, vocês sabem, né? Aqui é uma rivalidade danada, velho. A gente não vai encontrar ainda o Arruda do jeito que todo mundo gostava, né? Ali vem o Arruda no anel superior, no inferior embaixo, tudo lotado ali. Mas vai dar um público bom, vai dar um público suficiente pra... Pra fazer isso, né? Pra fazer aquela pressão ali no Iguatu e pra dar aquela força pra vocês vencerem e começar bem a competição. Então, assim, é um campeonato, Fabrício, que é o jogo, né? Na segunda-feira contra o Iguatu, sempre a gente fala que a primeira impressão é a que fica, cara. Claro. Não é não, velho? A primeira impressão é a que fica. Pode não ganhar do jeito que o torcedor quer, porque o torcedor vai pro Arruda pra ver gol, pra ver... ver o espetáculo. Ver o espetáculo. Mas, bicho, se o torcedor ver empenho, ver raça, aquilo é a primeira impressão que fica, cara. Que campeonato desse jeito assim é isso, cara. Tem toque do lado, não. E até tem. Tem a qualidade, claro, né? Tem que ter. Vai fazer a diferença. Ainda mais aqui no Arruda, né, mano? Campo bom e tal. Tem que ter a qualidade. 70% é força, velocidade. Mas aí, mano, é intensidade. Tem que se impor, né? Tem que se impor intensidade, mano. Em cima dos caralhos toda hora, né? Tentando o gol, claro. Se der pra fazer 2, 3, 4, tem que fazer, meu irmão. Tem que fazer. Porque isso aí vai ser bom lá na frente. E vai dar mais confiança pra gente, né? E outro, exatamente. O Tânio Cruz começa a vencer da confiança pro torcedor e pro próprio elenco, né, Fabrício? Até demais, né, meu irmão? Porque a gente já vai pensar o quê? Pô, vai lá fora, faz mais um resultado bom, vai chegar em casa, vai estar com... Lotado. Lotadão. Isso é bom pra todo mundo, né, bicho? Pro funcionário, pra jogador, pra tudo. Tem aquela união que a gente tá sempre falando aqui, né? Entre torcida e elenco. Tem que ter, né, meu irmão? Tem que ter. Independente do que acontece lá fora. Ninguém quer saber. Eu não quero saber. Você não quer saber. Como você falou, a eleição é só em dezembro. Deixa pra votar em dezembro. Deixa pra lá, meu irmão. O candidato lá em que a gente chega. É, vamos se unir aqui. Atletas, comissão, torcida e vamos, meu irmão, com tudo aí nessa série D. Em busca do acesso. Agora, como é o... O torcedor até mandou uma mensagem aqui. Como é o Fabrício no elenco? O Fabrício é resenheira, brincalhão. Como é o Fabrício? Mano, eu sou, assim, eu já fui mais da resenha, sabe? Hoje eu estou um cara mais tranquilo, mano. Não sei se foi pouca... Que nem a gente falou, a história da vida deixa o cara meio, sabe? Meio desconfiado. Meio recebiado. É, tá ligado? Mas, mano, eu sou da... Tá na resenha ali, eu tô ali também, dando risada, trocando ideia. Não tem essa não, mano. Mas, assim, eu sou um cara mais na minha hoje, né? Não como antes. Mas na hora da resenha, eu tô ali na resenha também. Frequenta a igreja? Frequenta a igreja também, né, mano? Lá na minha cidade é a bola de neve, né? Aqui deve ter também, né? Mas a gente sempre procura outros aí, né? Que os parceiros que somente indicam, né? A gente sempre vai, né? Voltando daquele assunto lá que... Sobre a tua... Teu recomeço. Onde foi que o Fabrício chegou assim e disse, cara, parei, velho, vou ter que dar um baixo na minha vida. Onde foi esse momento, Fabrício, que tu pagou? Se foi em casa, se foi através de alguém que conversou contigo pra tu parar? Ou o Fabrício mesmo te tocou e disse, não, agora... Primeiro assim, né? Primeiro foi, eu falo assim pra todo mundo que hoje as pessoas que me conheceu no passado, né? Que eu coloco no passado e me conhece hoje, né? Às vezes perguntam, né? O que foi que causou assim tua mudança e tal? Mano, primeiramente eu coloco Deus, né? Claro, né? E segundo, se não fosse a minha esposa, mano? Acho que se não fosse ela, eu acho que eu não... Eu tava na mesma barca aí, no mesmo buraco, acho que se afundando mais, né? E teve uma época que eu tava no Figueirense, né? Ainda eu tomava muita... Muita bebida alcoólica, né, mano? E chegou uma época lá, acho que foi depois do meio do ano ali, já no começo da série C. 2019, né? É, não, 2021. E ela falou assim, ou você muda, né? Ou você muda, ou eu, infelizmente, vou ter que ir pra casa. Vou ter que ir embora, né? Você fica sozinho, se for o que você quiser da sua vida, e eu vou embora. Isso lá. Isso lá. Só nós dois sentamos pra conversar e eu disse, porra... Deu um choque mesmo, deu um baque e eu disse, mano, eu fui treinar depois, a tarde, isso foi de manhã, na hora que ela acordou, e a tarde eu fui treinando ali, e eu fui no carro, mano, pensando mesmo de verdade, mano. Em casa até o clube, né? Isso, e era uns 10, 15 minutos, eu fui, mano, eu fui pensando mesmo de verdade, mano. Ou eu mudo, ou eu viro alguém de verdade, mano, dentro de campo e fora de campo, ou eu, mano, tô fudido, tô lascado. Então foi aí, mano, que eu comecei a fazer o certo, né? Como a gente fala, né? Fazer o certo, né? Andar correto, andar no caminho certo ali. E foi daí, mano, que o Fabrício foi mudando aos poucos, entendeu? Não é do dia pra noite que a gente muda, né? Isso é um processo, né? Isso é um processo, né? é um processo, né? E eu fui mudando aos poucos, né, mano? Fui deixando algumas amizades de lado, né? As amizades que queria barca, bebida, mulher, eu fui deixando de lado, infelizmente fui me afastando, né? Às vezes os caras até falaram, porra, e tal, tu não era assim, né? Alguns caras que eu já tinha jogado, né? Que via que eu saía pra caramba e tal, e me viu depois e falou, pô, não, você tá mudado mesmo e tal, não sai mais, não toma uma mais que nós e tal, pô, bora ali e tal, não, vou não, mano. Vou pra casa. Vai pro cinema, né? É, então, chama pra tomar um açaí ali. É, açaí, pô, chama o cara pra barca, meu irmão. Pô, igreja, né? Aí eu, mano, fui só desviando, 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 e quando você acaba, começa negando, negando, negando ali, né? Você começa já a ficar automático, né, mano? Não vai pelo errado, né? Sempre vai no caminho ali, correto. Então, acho que o que mudou de verdade, né? O que fez eu mudar de verdade, nem no futebol foi, em termos de vida mesmo, mano, foi minha esposa mesmo. Minha esposa chegou e disse, vai, eu vou ficar só. Então, eu fui com ela. Deu um último, né? Fui com ela, e graças a Deus, Deus tá só. E deu certo, né? E deu certo, tá dando certo. Tá dando certo, graças a Deus. Agora é só focar. Agora é só. E os teus pais, Fabrício, já trouxeram ele aqui em Recife já? Na verdade, quando eu já... Agora, na volta? Agora já, já. Minha mãe veio, né? Teve uma folga aí, final de semana, né? Depois de uma amistosa, minha mãe veio, mais o meu irmão e a mulher dele, né? Passou um final de semana lá em casa, né? Gostou do futebol, eles? Gostam, eu acho, meu pai, na verdade, quem fez eu gostar de futebol foi meu pai, né? Já deu o manto a ele, já? Já deu o manto, tricolor a ele, ainda não, ainda não, mas meu irmão já me cobrou hoje aqui, já mandou a mensagem, né? Mandou a mensagem, agora na hora que eu cheguei aqui, ele já mandou a mensagem, pô, segunda-feira se der, pega a camisa lá pra mim, pô, né? Porque a primeira coisa que eles já pedem são isso, primeiro jogo, já quer uma camisa e tal. Tem que estar no Instagram lá com o nome dele. É, tem o João Paulo, e o Romário, que foi boas duas irmãs. João Paulo e Romário, nome de craque, tem um volante que jogou aqui no Santa João Paulo, que tá lá no futebol do exterior, craque e Romário, nem se fala. Botar a camisa do Santa, bota no Instagram lá, marca a Fabrício, marca a torcida do Santa todinha aí, viu? Vem pro jogo segundo eles? Não, segundo ele não vem, mas vem uns amigos meus aqui, daqui de Pernambuco, aqui do interior, que é uns amigos meus aí, né? Mas já tô, já tô programando já pra vir todo mundo lá. o Santa Cruz joga Iguatu, aí final de semana me parece o Campinense. Campinense. Então, aí eu já, esse aí que eu tô me organizando, né? O jogo em casa, o próximo jogo em casa, eu tô... Acho que é no sábado esse jogo. É no sábado, né? Fica bom, tal, ganhou o jogo. É, fica bom, porque aí eu organizo direitinho, dá pra trazer eles. E o Fabrício de Alagoas lá, como é que é lá? A questão lá de Fabrício, torce pra que time lá? Não torcia quando era pequeno? Cara, assim, a gente gosta de um clube assim, né? Por causa do meu pai, na verdade, né? Meu pai, não torce pra nenhum clube, mano. Meu pai é o time da cidade e... E o time Fabrício está. Isso, pronto. É só isso. Não torce pra, tipo, Asa, um exemplo. Um exemplo. É Asa, Cruz e Flamengo. Entendeu? Não é assim. Ele é Asa e Seleção Brasileira e o time que eu tô, meu irmão. Mais nada. Né? Então, como eu falei, meu irmão, meu pai me fez gostar do futebol. Você é de Arapiraca, né? Arapiraca. Arapiraca, Alagoas, né? E ele me fez gostar do futebol porque me levava, né, mano? Na cacundinha aqui, pequenininha aqui, ó. Levava lá no jogo do Asa e o cara vai aprendendo a gostar, né? Querendo ou não, vai aprendendo a gostar. E na época eu era Asa ali, até vi, até lembro do jogo do esporte Asa lá, Série B, eu acho. Se eu não me engano, foi Série B, cara. Ah, foi, acho que... 2010, eu acho que não. 2010, foi 11, né? Acho que tinha um meia lá, rodado, Luiz Mário. É, Luiz Mário. Subiu muita vitória, pô. Aí tinha um menino também, o técnico lá era até o Vica. Viu pra cá e subiu o Santa. É, eu lembro como hoje, mano. Né, então, assim... O Léo Gamalho jogava naquela época. O Léo Gamalho, né? De Vira, né? De Vira. Júnior Viçosa também com a época veio pra cá. Era assim, era o Fabrício? Pronto, desse jeito. Aí, eu estudou, ó. Desse jeito aí, é. Coisa linda, né? Essa é a melhor fase que tem, né? Você aprende a gostar do futebol, né? Certo? É, foi daí que eu comecei assim. Mas não tem um time assim, né, mano? De dizer, ah, tem um time e tal. Tenho vontade de jogar no Asa, claro, um dia, né, mano? Que é o time que meu pai sempre torceu, assim, né? Mas quem sabe um dia, né? Não sei quando, né? Mas quem sabe. O time de infância lá daqui, né? É, o time que, querendo ou não... Didira que jogou aqui, Didira é rei lá, né? Didira tem moral lá, né, mano? Didira surgiu lá, né? Do que eu falei aqui, né? Tem uma história belíssima o Didira lá. Não só lá no Asa, né? Mas no CSA também fez uma história belíssima lá, né? E, cara, assim, o time que eu... Torço assim mesmo, não tenho, não tenho, mano. O time que eu torço agora é o Santa Cruz, meu irmão. Só o Santa Cruz. E agora... Agora é... O objetivo é o acesso, né, Fabrício? Se Deus quiser, meu irmão. Eu tô louco pra... Como é que tá a cobrança interna dentro do clube, Fabrício? Torcedor sempre pergunta... Pô, como é que tá a cobrança interna sobre esse acesso? O pessoal da diretoria fala sempre algumas coisas assim pra subir. Como é que tá aquela interação? Que a gente sempre fala interação entre diretoria e jogador. Não, assim, é que eu sou um cara muito tranquilo. O cara que eu troquei ideia assim foi mais o Sandro, né? Assim, sobre o CSA e tal. Que eu falei que o tipo, pô, a gente conhece o Santa Cruz aí. O Santa Cruz não merece estar numa situação dessa aí, né? Passando por isso, por aquilo, entendeu? Pô, tô chegando aí. Vou querer ajudar de todas as formas. Se tô jogando ou não, entendeu? Se vou estar jogando ou não, não importa. Eu quero ajudar, mano. Tô aqui pra ajudar de todas as formas, né? E o que a gente fala assim lá sobre isso aí, mano. De subir e tal. É que a gente sempre troca a ideia assim de... Porra, olha isso aqui, mano. Olha aquilo ali. Olha o que o Santa tem aqui. Olha o que o Santa tem ali. Pô, não pode estar nessa situação aqui. Entendeu? É isso que a gente comenta, tá ligado? Pô, a gente vê alguma coisa massa ali. Aí vê um cara que trabalha no clube. Aí vê um banheiro. Aí vê um vestiário massa ali. Vê uma coisa que tem massa também no clube. E fala, pô, o que o clube tem, mano? O clube tem isso, tem aquilo, tem... Não pode dar noção dessa, cara? Não pode, mano. Não pode. Pô, vamos fazer tudo aí pra subir esse time, meu irmão. Aí é a ideia que a gente troca assim, sabe? De, porra, vamos mudar a vida mesmo de verdade, meu irmão. Se vai ser campeão ou não. Se vai subir ou não. Só o papai do céu sabe. Né? Mas vamos dar. A gente tem que procurar fazer o possível pra que o papai tenha óleo. Tá parecendo, né? Isso, óleo, mano. Esse time merece. Eu vou dizer assim. Eu vou olhar pra esse time aqui. Esse time merece. Esse time vai conquistar o objetivo que é subir. Entendeu? E é isso, meu irmão. Fabrício, a gente saindo um pouco aqui do Santa Cruz e daqui do futebol local, a gente vai debater umas coisinhas rápidas, né? A gente tá chegando na reta final sobre alguns clubes, assim, do futebol brasileiro. E a gente tá vendo um exemplo muito grande agora. São dois clubes que, no meu ponto de vista, são os clubes que estão indo por um caminho que tá saindo na frente dos outros clubes, né? Aqui, né? O Palmeiras, que tá já há um tempão nessa fase muito boa aí. Que tem um treinador muito bom lá, que é o Abel. E agora o Fluminense, que tá com uma grata surpresa, né? Com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, já digo desde já, é o meu treinador pra hoje ser na seleção brasileira. E o Fernando Diniz não tem o elenco que o Palmeiras tem, nem tem a condição que o Palmeiras tem. Deixar isso bem claro. Então, o que é que tu tem a falar? Eu acho que provavelmente você tá acompanhando os dois times, né? Agora, o jeito que o Fluminense vem jogando, cara, é um negócio fora de sério, né? Fora do normal, né? O que é que tu tem a falar sobre... Do Palmeiras, né? Do Palmeiras, os caras vêm bater... Acho que desde aquela época do Zé Roberto. Você lembra quando o Zé Roberto fez a... Até no YouTube tem. Hoje, se a gente procurar lá, vai ter. Na época do Zé Roberto lá, que o Zé Roberto reuniu a rapaziada lá e falou que o Palmeiras é grande e tal, né? Então, eu acho que ali... Dali, o Palmeiras construiu um legado, né? Na verdade, o que ele falou lá. O Palmeiras construiu um legado, né, mano? E não é que... Não foi tudo por acaso, né? E vem acontecendo aí. Pô, os caras que tá com treinador aí tem três anos já? Três anos. Três anos, né? Três ou quatro anos já, pô. Quatro anos, eu acho. E conseguindo... Daqui é tudo, né? Daqui é tudo, cara. Entendeu? Então, isso aí é o quê? Os caras fizeram o quê? Vamos manter um treinador aqui, né? Achar o treinador certo, mano. O Palmeiras, né? Que é o Abel. É um cara que cobra, independente de quem for. Pode ser o Pelé, o Neymar. É um cara que vai cobrar ali todo mundo, né? E do Palmeiras é isso aí, mano. Acho que é um time que fez o certo ali, né? E tá colhendo os frutos, né, meu irmão? Tá colhendo os frutos. E quem trabalha, Deus ajuda, né? Quem trabalha, Deus ajuda. Não sei se você leu, mas se você não leu, até o torcedor sugiro o livro de Abel Braga. Tem um certo momento do livro lá... Eu tô doido pra ler esse livro aí, mano. Que ele... É muito massa, velho. Ele... A depender do aniversário que o Palmeiras vai jogar, ele tem uma planilha que ele mostra pro elenco dele a quantidade de chutes que o time tem que dar dentro da barra, velho. Aí teve um determinado jogo que terminou o primeiro tempo. Aí o Palmeiras tinha dado sete chutes. É na barra, viu? Só vale se for na barra. Pode chutar no gol. Se for pra fora, ele não contabiliza. Tem que ir na barra. Se não é na trave, o goleiro defendeu. Ou se foi na barra, o zagueiro tirou na trajetória da bola. Ele chegou pro elenco e disse, ó, ainda falta sete chutes, viu? A gente deu chutes e o Palmeiras já tinha dado... Isso no jogo, isso no jogo. O Palmeiras já tinha dado mais de vinte chutes, velho. Pra fora e tal. Aí na barra ele só tinha dado oito. Então assim, essa cobrança e essa perfeição... Porque isso pra mim é uma perfeição, velho, que o cara tá fazendo ali. Isso não tem como depois, no resultado final, dar errado. Pode dar, porque futebol a gente sabe que nem sempre o melhor vence. Mas ele tá fazendo um negócio que pra... O negócio tá certo, velho. Vai colher frutos. Exatamente. Não sabe quando, né? Mas vai colher. O que ele tá fazendo, colhe. Entendeu? Já pegou o treinador desse jeito assim, exigente assim? Já, já. Agora até na Caldense a gente pegou, mano. Pegamos um treinador lá que cobrava muito isso aí, mano. Finalização, né? Cobrava muito finalização. Que tinha que ter mais de quinze finalizações por jogo, ele falava, né? Acho que só teve um jogo só que a gente ficou abaixo, mano. Pô, acho que só um jogo. A gente era um time bem intenso também, sabe? Time moleque também, tinha muito moleque bom, né? A gente era um time intenso. Aí fazia, dava bola, muita bola passava ali na área, finalizava muito e tal. Mas ele falava isso aí, mano. E era bom, porque a gente ia pra dentro do campo ali e já... E o adversário já vai saber o que tu queres no jogo, bicho. Vai pra cima de todo jeito, né, mano? E falando do Fluminense, né? Como você tinha falado aí. Mano, o Fluminense é coisa linda, né, mano? Hoje eu juro... Cara, cara, tem um monte de futebol... Hoje eu paro, hoje eu paro. Se tiver jogo do Fluminense e eu estiver em casa, eu paro. Assistir jogo do Fluminense. Se não conseguir assistir, assiste depois. Assiste depois, vou olhar o melhor momento, mano. Se você assistir o jogo contra o River agora... Assistir no meio de semana contra o River? Que isso, cara. Que atropelo, velho. Né? Que atropelo. Que futebol, mano. Coisa linda. E outra, né? O cara consegue alinhar a técnica com a pegada, bicho. O que eu acho, assim... Pra você ver, o Ganso jogando, né? Aí tem o Felipe Melo na zaga, mano. Já jogou no Palmeiras com o Abel. Tem o Nino que é daqui, o Nino, né? Muito bem, né? É o Nino. O Nino veio numa fase aí... Não tem nem o que falar do Nino, mano. E, pô... E o Samuel Xavier também, né? E agora o Marcelo, meu irmão. Mano, o que eu acho... A gente olha, né, velho? Que são dois laterais. Que nós não jovens. Não, os caras mais de 33 anos lá. Mano, o que eu acho, assim, bonito de ver no Fluminense é o jeito que eles atraem o adversário pro campo deles. Pra dar o bote, né? Não, pra sair jogando. Na hora de sair jogando mesmo ali. Ele atrai pra um lado. Entendeu? Trai todo mundo pra trás. Fica ali tocando bola. Toca, toca, toca. Atrai os caras pra dar um passo entre linhas e... Pegar o adversário de calça curta. Pegar de calça curta. Os caras desorganizados. É isso que eu acho bonito, entendeu? Foi o que aconteceu agora contra o River, mano. Os caras iam lá do lado. A bola chegava no Marcelo. Ficaram tocando. Toca que não tem nenhum objetivo. De lado pra trás. De lado pra trás. Pro outro lado. Faziam os caras virem ali pra tentar roubar a bola. Do lado, um passo entre linhas. Puf, no cara do meio. Já ia pro outro lado. E era o contra-ataque. Aquele maurelinho lá que eu esqueci o nome dele agora. Feio dois gols também. Mano, atropelo. Atropelo de verdade, cara. E assim, tava assistindo um podcast. Acho que esses... Acho que faz uns 15 dias. Que é o Charla. Charla Podcast. Lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? É, o Charla. Muito bom também o podcast. Quem tava lá foi o Guga. Lateral. Lateral. Aí, o que os caras perguntaram lá. Como é que é o Abel dentro do treino. Sobre esse toque, né? Eu digo que ele para sempre o treino, velho. E diz, toca a bola. Aí os caras perguntam. Mas o professor vai errar. Foda-se, porra. Se errar, foda-se. Vai lá e recupera a bola novamente, porra. Então assim, aquela cobrança. Ele dá confiança ao jogador, cara. Entendeu? Ele dá confiança ao jogador, porra. Não tem como o negócio desse não dar certo, né, Fabrício? E se o Fluminense, como você falou, né? O treinador cotado. Tá cotado. O cotado não é o que você passa nessa brasileira. Pra mim também é o Dini, né? É. Pô, acho que a maioria dos jogadores aí do Brasil, né? Que é brasileiro. Acho que deve ter vontade de ter esse cara como treinador, né? Tem jogador que fala na entrevista aí, de exemplo, eu quero trabalhar com o Dini. Eu quero trabalhar com o Dini. A gente vê muito isso aí, né? Porque os caras, ele deve ser fora do normal mesmo. Deve ser um cara fora do normal, né? Essa entrevista dele aí, eu vejo muito também, né? As coisas que ele comenta sobre o atleta. Mas não sobre o trabalho do atleta. O atleta como pessoa, entendeu? É uma coisa que ele fala muito sobre isso aí, né, mano? É uma coisa que eu venho levando na minha vida também, né? Não só o atleta, mas a pessoa, entendeu? Como é que é você, a pessoa, o ser humano, entendeu? Dentro do campo e fora do campo. Aqui é ferramenta de trabalho. O atleta é o corpo, né, Fabrício? É a mente, né? É o nosso corpo e nossa mente, né, velho? Então, mano, eu sou fã de verdade do Dini. Do Dini, né? É, mano. É um cara que, pô, fora do normal. Ele esteve aqui contra o Santa em 2019. O Santa Cruz perdeu lá no Rio de Janeiro. De 2x0 na Copa do Brasil. E chegou aqui no Arruda, o Santa Cruz ganhou de 2x0. Em 2019, na Copa do Brasil. O Santa Cruz perdeu no espenso. É, eu lembro desse jogo aí. Aí, rapaz, foi um jogaço, velho. O Santa Cruz jogou pra caramba. Foi lá no Maraca, né? O Maraca, o Santa Cruz perdeu 2x0. E no Arruda, o Santa Cruz ganhou de 2x0. Foi um gol de Pipica e um gol de Jô. Jogaço, velho. O Arruda tupido de gente. E ali, ele saiu puto da vida, velho, com o Fluminense. Puto, puto. De entrevista ele deu. Porque o Fluminense aceitou o jogo do Santa. Diferente do que tinha feito no Rio de Janeiro. Tanto é que ele falou na coletiva. Então, já saiu um pouco do controle dele, né? Esse, essa... Saiu da identidade dele, né? Da identidade dele. Ele, agora há pouco, ele pegou o Fortaleza e levou também o Maraca. 4x2, né? É, mas também o Fortaleza, né, cara? O Fortaleza tá muito bem também, né? Nos últimos anos. Que nem eu tô falando, quantos anos o treinador já tá lá? Esse treinador agora aí. Tá uns 3 anos já. Tá vendo aí? A gente fala assim... Não é do dia pra noite, não, né? Não, não é isso. Foi a construção, né? É construção, mano. O clube tem que acreditar ali no projeto, mano. O clube tem que aceitar ali, acreditar de verdade no projeto ali do treinador. É, aí assim... Pra acontecer as coisas. Ele sai de um jogo... Até um jogo aberto, né? O jeito do Fluminense jogar e tal. Aí ele sai de um jogo bastante criticado. O time, né? Normal, perdeu pro Fortaleza. Mas foi um Fortaleza que tá muito bem. Aí o cara vai pegar um River Plate, um time que é dos grandes aqui da América. E faz aquilo ali que veio, bicho. Tá na história. Vai ficar pra história. A primeira goleada que o River Plate foi na Libertadores desse jeito. Já ficou na história, pô. Tá na história. Não existe. E era pra ser mais, né? Era pra ser mais. Se fosse pra mais um pouquinho, dava pra fazer mais uns dois, três goles. E viu o Felipe Melo dando carrinho lá. Aquela força, né, bicho? Eu gosto de Felipe Melo, mano. Cara que não tá nem aí. É. Me dá uma porrada pra ser quem foi. Cego bairro. Jogador de verdade. Fabrício, a gente tá... Tá chegando a mais um... Ao final de mais um episódio do Cash Coral. E eu quero que o Fabrício olhe pra aquela câmera ali, ó. E convoque o torcedor. Pra segunda-feira. Diga ao torcedor o que é que tá sendo feito. O que é que ele pode esperar do time do Santa. Como é que tá sendo o trabalho do Felipe Conceição. E chama o torcedor pra segunda-feira de 8 horas da noite. Tá junto do elenco. Pra que segunda-feira comece o pontapé inicial pro acesso. Torcida... Torcida Coral, né. Torcida Coral, né. A gente espera vocês lá às 8 horas, na segunda-feira. Que vocês possam nos ajudar lá. A nos apoiar nos 90 minutos. Que eu tenho certeza que não vai faltar. E não tá faltando. Que é empenho, dedicação. Não só da minha parte, mas da parte do elenco. Dos meninos que subiram agora. Não tá faltando isso aí. A gente conta com a torcida e o apoio de vocês aí na segunda-feira. No decorrer do campeonato. Pra se Deus quiser a gente conquistar esse acesso aí. Em nome de Jesus. Tamo junto. Fabrício Bigode foi o convidado de mais um episódio do Cast Coral. A gente pede, torcedor, que você se inscreva no nosso canal. Deixe seu like aí. Compartilha essa live pra todo o grupo do WhatsApp. Vai tá gravado lá no nosso canal do YouTube. E é isso. Segunda-feira. Lugar de torcedor do Santa Cruz. No dia 8, segunda-feira, 20 horas. É nas Repúblicas Independentes do Arruda. Que é a nossa estreia no Campeonato Brasileiro da Série D. Do jeito que o Fabrício falou. O Fabrício tá pedindo. Tá convocando você, torcedor, que esteja em casa nos assistindo. Vai pro Arruda. Lugar de torcedor. É nas Repúblicas Independentes do Arruda. E se der alguma coisa de errado, vai depois do jogo. Mas durante o jogo tem que ser a torcida vibrando. Apoiando. Porque em nome de Jesus vai dar certo. Um abraço, torcedor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fique com Deus. Saudações, tricolores. Evolução Péu. Evolução Péu. Evolução Péu. Evolução Péu. Evolução Péu. Evolução Péu. Obrigado.